Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas A Isato há 11 anos, logo após eu ter te pedido em namoro, você correu pro carro do seu pai As várias fases e estações que me levam com Me deixou sem resposta, foi o famoso proveito e falo No momento, até O que eu quero te dizer é que há 11 anos e alguns meses atrás Nós estávamos voltando de Oliveira e eu estava brincando de ver formas de nuvem E a quinta série que habita em mim, saúde e a quinta série que habita em você E você começou a brincar comigo e eu nunca quero esquecer de como que me senti Naquele dia, naquela sensação de te descompartir a minha vida com você É como se você tivesse sido mandada para mim Não como uma mensagem, mas como o inteiro da minha alma Eu vou te dar que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E meu e meu Até o dia Amém. 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 Desejo que o Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caros noivos, Edgar e Camila, a igreja, nesta tarde, participa da alegria de vocês. Vocês que, pelo batismo, são filhos da igreja. Então, a igreja que é reunida com seus convidados, com o padre, seus familiares, é como uma mãe que recebe, num dia muito importante, de muita festa, dois de seus filhos. Que animados, encorajados pela fé, fortalecidos pelo amor, vem celebrar o sacramento do matrimônio, o sacramento do amor. Deus, nosso pai, Edgar, Camila, ouça vocês, nesse dia de tanta felicidade. Nesse dia, que firmando uma aliança de amor, assim abençoados por Deus, a partir de hoje, vocês possam viver na vida matrimonial, o que é que vocês vão celebrar na fé. Creio que vocês trazem também, no coração de vocês, sonhos, preces, orações. Peço que Deus, sonde o coração de vocês, e atenda essas preces que vocês trazem. Os sonhos de vocês, com esforço, dedicação, fidelidade a esses sonhos, a esta vida matrimonial, sejam com a colaboração de vocês e com as bênçãos de Deus, sejam realizados. Ó Deus, que santificastes a união conjugal desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito Santo sobre estes vossos cílios, para que realizem sua vida matrimonial, o mistério do amor de Cristo e da igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com exceção dos noivos, do Padre, assentai-vos, vamos ouvir a palavra de Deus, que traz aos nossos corações, a revelação do mistério e do amor de Deus, na vida dos esposos. Leitura do livro do Gênesis Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou, Desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor Graças a Deus Rezaremos o Salmo e a resposta será Felizes os que temem o Senhor, todos. Felizes os que temem o Senhor Felizes tu, se temes o Senhor, e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos serão rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor Preparamos-nos para acolhermos a palavra do Santo Evangelho, todos em pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo aquele que ama e nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, Os ventos, os ventos deram contra a casa. E a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, É como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, E não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, assentai-vos, por favor. Caros noivos, Edgar, Camila, Como já dito no início da celebração, E creio que, não obstante as tensões, Da proximidade deste dia, 30 de abril, Essas dezesseis horas, um horário, um dia aguardado por vocês. Mas estes últimos dias foram dias de intensa alegria. De um momento que vocês marcaram, decidiram-se no amor, na fé, na liberdade humana. Porque é a hora do matrimônio de vocês. É uma hora que vocês deverão sempre revisitar na vida. Como também, um outro dia, Não aquele que vocês casaram no civil, Mas um dia aí do passado. Vocês sabem bem, qual dia, Que momento em que o Edgar passou a ser um na multidão. Que a Camila passou a ser uma, entre tantas outras. Que algo de inusitado, de diferente, Mas muito ansiado, muito esperado por vocês, Começou a acontecer na vida. O dia que vocês se conheceram, Se decidiram pelo namoro, Desse namoro foi ficando mais sério, Parecia que algo de maior, De muito bonito, Vocês estavam querendo construir, Na vida juntos, A cada dia parece que ficava mais forte, A ponto que então, Vocês se decidiram um pelo outro. Como dito no Evangelho, Que é prudente a pessoa que constrói, A vida sobre a rocha, O Edgar decidiu que, Na base da vida dele, Depois de Deus, Dos valores da família, Precisava da Camila. A Camila decidiu, Com tudo aquilo que ela recebeu dos pais, Dos avós, Que recebeu de Deus, Também, Na caminhada de fé, O Edgar poderia somar, O Edgar não poderia faltar. Se faltar Edgar na vida de Camila, Se faltar Camila na vida de Edgar, Parece que a base da vida, Não vai estar completa. Pode às vezes até, Como dito, De uma historinha, Não sei se vocês já viram, Não vou contá-la, Só lembrar o detalhe, Daquele tijolo, Aquela pedra, Que está lá na base, De um edifício, De uma casa, Dessa catedral, Ninguém vê, Mas se ele não estiver lá, A base, Não, Existirá. Então pode até, Edgar, Que em muitos momentos da tua vida, Outras pessoas não verão, Não verão, A Camila, Como também na vida da Camila, Dias de trabalho, Às vezes necessidades, Passaram um dia, Uma semana, Longe um do outro, Não verão o Edgar, Mas vocês precisam estar, Um na vida, Na base da vida, Um do outro, Porque se faltar, Algo de triste, Que vocês não planejaram, Pode acontecer. Está certo que Jesus, No evangelho, Quando ele fala dessa rocha, Sobre a qual constrói-se uma casa, De forma prudente, É a vida de fé, É a nossa união de fé, E vida e missão, A missão da família, Com Jesus Cristo, Jesus não pode ficar, Fora da vida da família cristã, Homens e mulheres, Tementes a Deus, Que creem, Que são filhos e filhas da igreja, Como Edgar, Camila e eu, Somos, Nós não podemos, Deixar, Deus, Jesus Cristo, Fora, Da nossa vida, Sob um preço, Uma dívida, Que nós não vamos, Conseguir pagar, Se assim, Tivermos esse desatimo, Então Jesus, No evangelho, Está falando, Ele mesmo é a rocha, Ele mesmo, É o fundamento, Da vida cristã, Da vida conjugal, Da vida familiar, Do amor, Verdadeiro, São João vai dizer, Quem por primeiro amor, Quem é amor, É Deus, O amor, Não é Edgar, Não é Camila, Vocês podem até dizer, O amor da minha vida, Mas se esse amor, Da minha vida, Não for revestido, De fé, Confiança em Deus, Vocês não conseguirão, Viver o que a igreja, Propõe, Pensa, Apresenta, Os esposos, Através do sacramento, Do matrimônio, A diferença, Edgar e Camila, Quando o evangelho diz, Além de uma casa, Que foi por água abaixo, A outra que permaneceu de pé, Não são as dificuldades, Não são, Também, Às vezes, Os construtores, É a escolha, Do material, Porque o mesmo vento, A mesma chuva, A mesma água, Que bateu sobre a casa, Construída sobre a rocha, Bateu-se, Bateu também, Contra a casa, Construída sobre a areia, Então são as escolhas, Saibam fazer escolhas, Bem assertivas, Para a vida conjugal, Escolha, Também, Pressupõe renúncia, Quando eu renuncio, Também eu escolho, Quando eu decido, Pelo não, Não, Não quero, Não faço, Não é bom, Não é conveniente, É uma escolha, Também, A escolha, Não é dizer sim, Para tudo, Escolhe-se bem, Pela vida, Pelo amor, Pela família, Quem sabe dizer não, E o que vocês, Se propõem a viver, No matrimônio, É o projeto de Deus, Já confiado, Ao primeiro homem, A mulher, Lá no paraíso, Não é bom, Que o homem, Fique só, Dentre toda a beleza, Da criação, O primeiro homem, Não encontrou, Algo semelhante, A ele, E ser semelhante, Ao homem, É ser semelhante, Também, A Deus, Por mais, Que as criaturas, Por mais, Que as flores, Tudo que está na natureza, Fale-me de Deus, Mas não são imagens, Semelhança de Deus, Eu preciso, Do irmão, Da irmã, Que refletem, Como eu, A imagem de Deus, É naqueles, Que são imagens de Deus, Que eu construo, Também, A minha relação de fé, A minha vida de comunhão, Então foi dada, A solidão do homem, A mulher, E ali, O primeiro homem, No paraíso, Fez a mais bela, Declaração de amor, Para a mulher, Quando a viu, É minha vida, É a minha vida, Quando Adão diz, Essa sim, É carne da minha carne, Ossos dos meus ossos, Está dizendo, É a minha vida, E aí não é bom, Separar o que Deus une, Bem dito, Depois, Daqui a pouco, Será dizer, Abençoando vocês, A igreja vai dizer, Que Deus uniu, O homem não separe, Não separe, Porque é uma vida só, Não são duas idas, Camila e Edgar, Mas um só, Um só coração, Uma só vida, Um só sonho, Um só projeto de vida, Temam o Senhor, Tudo irá bem, Terão que trabalho, Terão que trabalhar, Bonito o Salmo 127, Quando ele descreve, Os frutos, Daqueles que temem o Senhor, São os filhos, A alegria, O trabalho, A gratidão a Deus, Edgar e Camila, O sacramento do matrimônio, É uma decisão, Pelo sim, Pelo amor, No amor, Às vezes nós não imaginamos, Algo que vem, Junto com, O compromisso de amar, Quem decide-se, Pelo amor, Decide-se também, A perdoar, Sempre, O quão é importante, Na vida conjugal, Na convivência, Hoje em sociedade, Na comunidade, Primeiramente, Assumirmos, Com liberdade, Os nossos compromissos, E depois, Fruto desse amor, Que torna, Um casal, Família, Que torna, Vários cristãos, Uma comunidade, É a necessidade, De perdoar, Se vocês se amam, Decidam-se também, Pelo perdão, E o perdão, Vai ficar fácil, Com o amor, Se vocês buscarem, Sempre a Deus, Pela vida de oração, Quem ama, Quem reza, Está pronto, Está maduro, Para o perdão, O coração duro, É aquele que não reza, E aquele que não ama, Terá enorme dificuldade, De perdoar, Quem reza, Quem ama, Perdoa, Perdoa sempre, Que vocês consigam, Então, Viver essas alegrias, As emoções, Desse dia, 30 de abril, Em que a igreja, Abençoa, O amor de vocês, Sejam muito felizes, Cresçam no amor, Amadureçam-se, Para a fidelidade, Para os compromissos, Da vida conjugal, Caros noivos, Edgar e Camila, Vocês vieram aqui, Para que, Na presença, Do ministro da igreja, E da comunidade cristã, A união matrimonial, De vocês, Seja marcada, Por Cristo, Com o sinal sagrado, Cristo abençoa, O amor conjugal, De vocês, Já tendo consagrado, A vocês, Pelo batismo, Deus, Nosso Pai, Vai agora, Enriquecê-los, Com o sacramento do matrimônio, Para que vocês, Sejam fiéis, Um ao outro, No seguimento de Cristo, E a todos os seus deveres, Edgar e Camila, Vocês vieram aqui, Para unir-se em matrimônio, Por isso, Eu lhes pergunto, Perante a igreja, Aqui reunida, É de livre e espontânea vontade, Que o fazem, Abraçando o matrimônio, Vocês prometem, Amor e fidelidade, Um ao outro, É por toda a vida, Que vocês prometem, Vocês, Estão dispostos, Edgar e Camila, A receber, Com amor, Os filhos que Deus lhes confiar, Educando-os, Na lei de Cristo, E da igreja, Convido vocês agora, Para os noivos, A se darem as mãos, Fiquem de frente, Um para o outro, Dando-se as mãos, Firmem-se, A sagrada aliança, Do matrimônio, Manifestando, Publicamente, O consentimento, De vocês, De se receberem, Em matrimônio, Eu, Edgar, Te recebo, Camila, Por minha esposa, Te prometo, Ser fiel, Amar-te, E despertar-te, Na alegria, E na tristeza, Na saúde, E na doença, Todos os dias, Da nossa vida, Eu, Camila, Te recebo, Edgar, Por meu esposo, Te prometo, Ser fiel, Amar-te, E despertar-te, Na alegria, Na tristeza, Na saúde, E na doença, Todos os dias, Da nossa vida, Amém, Confie-me, Esse compromisso, Que vocês, Manifestaram, Perante a sua igreja, Ninguém, Derrame, Sobre vocês, As suas bênçãos, Ninguém, Separe, O que Deus, Uniu, Amém, 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 Ó Deus, que fizestes aliança com o vosso povo, abençoai Edgar e Camila e santificai-os no seu amor, que essas alianças, sinal de amor e fidelidade na união conjugal, lhes recordem, hoje e sempre, a sua promessa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Camila, esta aliança é sinal de que amo você e lhes serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Edgar, esta aliança, este sinal, é sinal de que eu amo você e serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, rezemos a Deus nosso Pai, fonte do amor, da união e da paz. A cada prece, respondamos, Senhor, escutai a nossa prece. Por este novo casal, para que o Senhor conserve e aumente nele o amor e a união, a compreensão e a dedicação de serviço a todos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais e parentes do novo casal, para que o Senhor lhes conceda força e sabedoria, a fim de que possam respeitar o novo casal e ajudá-lo quando necessário, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens das nossas comunidades, para que o Senhor lhes abra o coração ao seu chamado, uma vida autenticamente cristã no matrimônio ou numa vocação de especial consagração, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pobres e oprimidos, pelos doentes e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes faça participar da força da cruz e da alegria do seu reino, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos das famílias do novo casal, para que o Senhor lhes dê a luz e a paz eterna na casa do Pai, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Caros ciéis, roguemos a Deus nosso Pai que derrame as suas bênçãos sobre Edgar e Camila, que ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Pai de amor, ao criar a pessoa humana, homem e mulher, os criastes, para que, unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quisesse anunciar no amor do esposo e da esposa a aliança que fizeste com o vosso povo, e no matrimônio dos vossos ciéis, elevado à dignidade de sacramento, manifestais o mistério do amor e união de Cristo e da Igreja. abençoai agora estes vossos síndios, estendendo sobre eles vossa mão protetora. Derramai sobre Edgar e Camila a força do vosso Espírito Santo. Concedei-lhes que, pelo sacramento do matrimônio, comuniquem entre si os dons do vosso amor, e sendo assim um só coração e uma só alma, sendo assim um sinal da vossa presença, se torne um só coração e uma só alma. Concedei-lhes também que sustentem com o seu trabalho o lar hoje fundado, eduquem seus filhos segundo o Evangelho, a fim de participarem da vossa família que está no céu. Dignai-vos, Pai, derramar a vossa bênção sobre essa vossa filha Camila, para que, cumprindo a sua missão de esposa e mãe, aqueça o lar com a sua ternura e o adorne com a sua graça. Acompanhai também, ó Pai, com a vossa bênção, este o vosso filho Edgar, para que cumpra com fidelidade e carinho os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai misericordioso, concedei a Camila e Edgar que hoje se unirem em vossa presença e vão aproximar-se da vossa mesa, a graça de participarem um dia nas festas das bodas eternas no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos no amor, confiantes no amor de Deus Pai, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de tudo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. Amém. Amém. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Edgar e Camila, unidos pelo sacramento do matrimônio, animados por vosso Espírito Santo, possam viver e testemunhar no seu lar e no mundo, o amor que o vosso Filho nos revelou. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, Mãe e Padroeira, São José, seu Esposo e nosso Pai, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor Jesus e de Em Paz, uma boa tarde, ótimo domingo. Meu fraternal abraço. Senhor, sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Ouvir dizer que quando eu conheci E as pessoas que conquistas decepção Revisões que focalizou na terra E a luz do lugar Não tem relação Ouvir dizer queرجione Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento, bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Amor, vou aproveitar esse momento Pra dizer que eu tô muito feliz Muito, muito feliz mesmo Muito realizado Isso é muito importante na minha vida Obrigada por ter cuidado de cada detalhe Nesse dia de hoje E que graças a Deus deu tudo certo Obrigada por me acalmar Viu? Eu te amo muito Isso é tudo na minha vida E apesar de toda dificuldade Que a gente teve por chegar Quando a gente chegou aqui hoje Principalmente com todo nervosismo De hoje cedo Valeu cada minuto E eu não faria nada diferente Faria talvez melhor Mas você sabe Que você pode contar comigo Eu tô aqui pra que der e vier Você é o homem da minha vida E você sabe que a gente Já vem de outras vidas A nossa história não é daqui agora Como eu te falei ontem E uma encarnação foi muito pouco Pra te amar Eu tô nessa pra te amar mais E daqui é só pra eternidade E você pode ter certeza Que se a gente vier a ter filhos Eu vou contar toda a nossa história pra eles E eles terão muito orgulho Da pessoa que você é Por tudo que a gente fez Por tudo que a gente batalhou Pra estar aqui E eu te amo muito Os filmes te amo demais Da conta mesmo Obrigada Eu quero te dizer que Obrigada por hoje Essa data 30 de abril Nunca teve mais simbólico Nunca foi tão mais importante Obrigada por tudo que você fez Obrigada pela pessoa que você é Por tudo que você representa na minha vida Você sabe que eu te amo muito E... Tudo que a gente passou Pra estar aqui hoje Não foi em vão Você sabe Não foi pouca coisa Não foi pouca coisa Mas... Obrigada por realizar o meu sonho Obrigada por compartilhar a vida comigo Eu quero compartilhar muito mais No seu lado E eu te amo muito Muito, muito Você sabe disso E sempre que você precisar Nunca vai te faltar Amparo Apoio Colo E muito abraço Tá? Eu te amo Isso me fez chorar demais pela carta Só pra lembrar aqui Eu estava bem plena Eles chegaram e falaram Meu Deus, aconteceu alguma coisa Causou impacto então? Causou Acho que tudo que eu tinha pra te falar Foi bem... Do fundo do meu coração E bem espontâneo Muita coisa Mas é porque a gente já passou por muita coisa Tá me lhe botando Tá me lhe botando Tá me lhe botando Tá me lhe botando Você não entende Pfff